Fala, galerinha! Aqui é o professor João Paulo, professor de Geografia de vocês. Hoje o professor vem aqui, através dessa videoaula, desenvolver os principais conteúdos, habilidades, que vão marcar o início do nosso segundo bimestre. O professor tem buscado algumas alternativas para que o nosso trabalho nesse segundo bimestre seja um trabalho mais produtivo, mais interativo, que tenha mais qualidade no contato com vocês, alunos. Sabemos que está difícil, que esse momento da pandemia fez com que nós tivéssemos alguns prejuízos, mas nós não podemos parar. O momento da pandemia também é o momento de a gente estar inovando. E então o professor tem buscado aí algumas estratégias para tentar inovar nas suas aulas e fazer com que você, aluno da terceira série do ensino médio, consiga aí ter um acesso ao conhecimento de uma forma mais interativa. O conteúdo que o professor trouxe para vocês agora, para nós trabalharmos esse início do segundo bimestre, o tema é choque de civilizações. Vocês já ouviram essa expressão? Já ouviu esse termo, choque de civilizações? Bom, se vocês forem analisar, observar com calma o fundo, a paisagem que o professor trouxe aqui no fundo desses slides, no fundo dessa expressão, expressão choque de civilizações, Mas provavelmente vocês conhecem essa imagem. Vocês provavelmente já viram essa imagem, seja no livro didático, seja num documentário, num filme que vocês já assistiram. Essa paisagem aqui, pessoal, retrata, essa imagem, essa fotografia, retrata o maior atentado terrorista que os Estados Unidos já sofreu na sua história e também marca o início do século XXI, pois ele aconteceu em 11 de setembro de 2001. E após esse atentado, tudo se transformou, a relação entre países, a geopolítica entre países, também tiveram aí uma forte mudança, um novo formato de se interagirem. Então, por isso que agora nós, da geografia, trabalhamos com esse conteúdo para que você compreenda aí o contexto desse choque de civilizações. O que tem a ver com o atentado que o professor trouxe aí, a imagem. O objeto de conhecimento é choque de civilizações. Habilidade. O que é habilidade? Aquilo que o professor vai avaliar vocês durante o bimestre, durante o desenvolvimento do conteúdo. Analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão choque de civilizações no mundo contemporâneo. Então, olha que interessante, é coisa simples. O objetivo dessa habilidade, o objetivo dessa aula é analisar o contexto de surgimento. Onde surgiu? Em que contexto histórico surgiu essa expressão choque de civilizações? E qual o seu significado? Dentro do nosso mundo, o mundo contemporâneo, o mundo de hoje, o mundo na qual nós estamos vivenciando. Vamos fazer uma introdução, um momento de sondagem, um momento que nós vamos se sensibilizar para repertoriar aí dentro do nosso objeto de conhecimento. Vamos ver algumas informações conceituais. Primeiro, se o professor estivesse com vocês dentro da sala de aula, nas aulas presenciais, o professor perguntasse, o que significa uma civilização? Eu tenho certeza que vários alunos aí, tanto do terceiro A como do terceiro B, iriam levantar as mãos para estar colocando a sua opinião sobre o que sabe sobre civilização. Civilização, olha lá o conceito, é o estágio de desenvolvimento cultural em que se encontra um determinado povo. Esse desenvolvimento cultural é representado pelas técnicas dominadas, relações sociais, crenças, fatores econômicos e criação artística. Então, civilização, inclusive vocês já trabalharam com as características de algumas civilizações lá no conteúdo de história, no ensino fundamental, inclusive relacionado aí também a alguns conteúdos dentro do ensino médio. e civilização é nada mais é do que a característica de um determinado povo. Ok, pessoal? Características sociais, características econômicas, crenças, valores éticos, valores artísticos que caracterizam, que marcam determinados povos. O professor trouxe para vocês aqui alguns exemplos de civilizações do mundo contemporâneo. Então, nesse mapa, o professor trouxe para vocês essa projeção cartográfica que representa aqui, através da legenda, cores que simbolizam as principais civilizações do mundo contemporâneo. Então, nós temos aqui como exemplo a civilização cristã ocidental, que é esse azul mais escuro. Civilização cristã ortodoxa. Olha que interessante. São civilizações que têm como religião base fundamental o cristianismo, porém, dentro do cristianismo, elas se divergenciam. Elas têm valores, têm crenças com valores diferentes cristãos. Temos civilização islâmica, temos civilização africana, temos a civilização latino-americana, que na qual nós fazemos parte, o território brasileiro. Temos a civilização chinesa, civilização hindu, civilização budista, antigas colônias britânicas, Japão, Turquia, Etiópia, Israel, Haiti, enfim. Esses são exemplos aqui de algumas civilizações presentes aí, que caracterizam determinados grupos de povos aí dentro do nosso mundo contemporâneo. Então, classe, é importante eu interpretar o que está por trás desse mapa, por trás desse fenômeno representado. Nós somos formados por uma diversidade humana muito grande. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Não existe um padrão de civilização, não existe um padrão de valores artísticos, valores éticos, não existe um padrão de religião dentro da nossa história, dentro da civilização humana. Não existe. Por quê? Porque ao longo da história do homem, ao longo das suas eras, dos seus períodos, foram surgindo várias civilizações. Então, nós somos formados por uma diversidade gigantesca aí de culturas, diversidades religiosas, diversidades de crenças, de hábitos. E isso que é o bacana, é nós compreendermos que existe essa diversidade, que nenhum lugar é igual ao outro, e, ora, podemos viver pacificamente, trocando essas culturas para o nosso enriquecimento intelectual, enriquecimento artístico, enriquecimento científico, e assim por diante. Essas diferenças culturais não poderiam gerar guerra, mas não é bem assim. Não é esse contexto do choque de civilizações que nós vamos estar vendo aqui agora. Bom, primeiro passo. O professor trouxe também essa outra projeção cartográfica, que representa aqui a organização espacial, a regionalização do espaço mundial, no período da Guerra Fria, que vai de 1950, após o fim aí da Segunda Guerra Mundial, até aí 1990, as décadas de 1990, 1991, que é o período da Guerra Fria. Mas, nesse contexto, nós estamos mostrando o período em que a bipolaridade, ela era muito presente, ela é que marcava aí a organização espacial, a organização dos países nesse período, que é a bipolaridade. Por que bipolaridade? Mundo bipolar. Porque o mundo estava regido, o mundo estava organizado de acordo com as duas maiores potências da época, que eram os Estados Unidos, liderando aí, defendendo aí o liberalismo econômico, defendendo o sistema capitalista, o capitalismo, e nós tínhamos aí a potência soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem como referência a Rússia. Então, nós sabemos que, nesse período após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, o contexto histórico, entrou numa nova fase. As influências do mundo entre capitalismo e socialismo fizeram com que os países se alinhassem a determinados regimes, ou é capitalista, ou é socialista, e ficou a organização aí, olha aí como ficou a organização do mundo, né? Nesse período, por que Guerra Fria? Porque não foi uma guerra que caracterizava uma guerra de embates, uma guerra violenta, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não foi uma guerra por disputas aí, com as mesmas disputas da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa Guerra Fria foi uma guerra por hegemonia, por liderança, por disputa tecnológica, lógico que essas influências do mundo capitalista e do mundo socialista provocaram aí vários conflitos, que a gente pode até observar aí no mapa. Conflitos que dividiu a Coreia, conflitos do Vietnã, conflitos aqui em Cuba, em Nicarágua, enfim, gerou vários conflitos com consequências aí bem gritantes. E fez aí com que a Europa se dividisse entre a Alemanha Oriental versus a Alemanha Ocidental, liderada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, liderada aí pela União Soviética. porém, nós sabemos aí que foi um período de tensões aí envolvendo aí a disputa por hegemonia. É nesse período que o sistema socialista vai lançar aí o primeiro homem ao espaço, onde vai colocar em xeque será que o mundo capitalista, o mundo dos Estados Unidos consegue ir além? depois os Estados Unidos vai lançar mais pra frente o primeiro homem à lua, que aí vai mostrar que o poder tecnológico dele, a dominação espacial do sistema capitalista, foi além do sistema socialista. Então imagina a gente viver esse período, um período de tensões, que a qualquer momento as pessoas acreditavam que poderia surgir uma nova guerra, porque as tensões por hegemonia, por poder entre essas duas potências, eram grandes e ao mesmo tempo a humanidade passou a conviver, a experimentar novas tecnologias que antes não tinham por conta dessa disputa espacial, essa disputa tecnológica, essa disputa por armamentos em que a Guerra Fria se caracterizou. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos perceber que nesse período, nessa agitação política, econômica, ideológica, principalmente da Guerra Fria, surge aí a teoria, a expressão choque de civilização. Então vamos lá. Qual a origem e contexto geopolítico de surgimento da expressão choque de civilização? O cientista político norte-americano Samuel P. Hunton, com seus estudos, desenvolveu a teoria denominada choque de civilizações. depois de publicada a teoria em formato de artigo em 1933, o fim já foi publicado no final da Guerra Fria, o assunto tornou-se polêmico o suficiente para o lançamento de um livro, onde sua tese é apresentada de forma mais enraizada. O que significa isso, professor? Esse político, Samuel P. Hunton, ele vivenciou o período da Guerra Fria, vivenciou as tensões políticas, econômicas, a disputa por hegemonia e ele vendo desencadear, ele observando o surgimento de novos conflitos no mundo pós ou final da Guerra Fria, ele criou um artigo, um artigo científico em que ele criou a expressão choque de civilizações. Então ele foi um dos primeiros a criar essa expressão que se tornaria uma nova realidade para o futuro da humanidade, para o século XXI. Foi bem polêmica esse artigo que ele criou, tanto é que o artigo passou a ser um livro. Tudo bem, pessoal? Vamos ver por que foi polêmica essa expressão choque de civilizações. Olha o segundo parágrafo aqui. Essa teoria discute que as identidades culturais e religiosas dos povos serão as principais fontes de conflito no mundo pós-Guerra Fria, indo na contramão de alguns teóricos que afirmavam que seriam os Estados nacionais as únicas alternativas ideológicas vigentes depois da Guerra Fria. Ou seja, para Hampton os conflitos de grandes proporções não sucederão entre as classes sociais e sim entre os povos pertencentes a diferentes entidades culturais e religiosas. O que significa isso? Após o fim da Guerra Fria, após a queda do Muro de Berlim inclusive, que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, vários países, várias pessoas acreditavam que nós iríamos viver, a humanidade iria viver mais pacífica, com menos conflitos, com bons ares, um ar demais de civilização. Vamos pensar dessa forma. Samuel traz aí uma teoria porque ele diz que não, muito pelo contrário, que o século XXI, os próximos anos aí que marcariam o século XXI, iria gerar conflitos, mas não os conflitos com as mesmas características da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não os conflitos que mobilizaram aí o período da Guerra Fria. não só há disputas por territórios, por fronteiras, há disputas por hegemonia política, não serão mais essa hegemonia que é muito importante, sim, continua sendo importante, qual é o país que quer ser líder no mundo, não é verdade? Mas não é a disputa por colônias como tinha lá na característica da Primeira e Segunda Guerra Mundial e também após as guerras. Ele colocou que o principal motivo, presta bem atenção, na teoria de choque de civilizações, criada por Samuel P., esse teórico aqui que criou essa expressão, ele diz que as principais guerras, conflitos que marcariam a humanidade após o fim da Guerra Fria são pelas disputas culturais, as diferenças religiosas. Então, ele colocou que as diferenças religiosas, as diferenças culturais das grandes civilizações serão os principais motivos para os conflitos que marcariam o século XXI. Confrontos, disputas religiosas, ideológicas e políticas constantes entre as civilizações ocidentais e islâmicas ocorrerão pelo fato das mesmas serem as únicas a possuir desígnios de desenvolvimentos e ambições universalistas. Isso demonstra um pensamento de Hamilton que afirma que o choque de civilização é bem provável não ter fim. Então, vocês percebem para o pessoal, classe, que o professor até grifou aí que as disputas religiosas que tem a ver com as ideologias, que caracteriza a estrutura política de algumas civilizações. No caso, ele trouxe aqui para nós a civilização ocidental versus a civilização islâmica. Por que a ocidental e a islâmica? Principalmente. Porque são as duas civilizações que têm características muito parecidas em relação às ambições universalistas. o mundo ocidental quer padronizar, quer padronizar os demais países, as demais culturas de acordo com as suas ideologias. Qual é a característica do mundo ocidental? A globalização, a estadunização, como algumas pessoas falam. As grandes empresas multinacionais do mundo ocidental querem levar para os outros países, para o mundo, um padrão de consumo, um padrão político, querem desenvolver algumas ideologias que eles defendem de acordo com o sistema político capitalista, o sistema do liberalismo econômico. Já em contramão, temos a civilização islâmica. E para quem conhece um pouco sobre a civilização islâmica, sabemos que é uma civilização mais conservadora, os princípios são de acordo com a religião. Muitos países islâmicos não têm as liberdades que o mundo ocidental possui, muitos países islâmicos são governados de acordo com teorias religiosas, leis com basamentos na religião, mulheres não têm as mesmas oportunidades do que as mulheres do mundo ocidental, alguns valores são diferentes. Tudo bem, pessoal? Então, os países islâmicos vão reagir à medida que eles estão se fortalecendo, estão se unindo, vão reagir contra o mundo ocidental, vão fazer uma resistência à globalização, que eles percebem que isso, para os países islâmicos, não é nada bom e está mudando as suas tradições. Tudo bem? Vamos lá. Choque de ideias. Então, com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, o Ocidente foi tomado por um clima de euforia. Então, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, pelo mundo capitalista, pelo liberalismo econômico, acreditava que agora sim, eles vão liderar todas as partes do mundo. As ideologias dos Estados Unidos vão afetar todas as áreas do mundo. Dizia que era até errado e perigoso pensar que as ideias do Ocidente são universais. Para Huntington, o mundo estava entrando em uma nova fase, na qual os principais conflitos não seriam ideológicos nem econômicos, mas culturais, religiosos. Os embates agora viriam de diferenças entre as civilizações, principalmente entre o Ocidente e o Oriente. Professor, explica melhor. Vou explicar melhor aqui nessa projeção cartográfica, nesse mapa. Em azul, nós temos o Ocidente, que é o conjunto de países europeus, os Estados Unidos e Canadá, Austrália, aqui no Hemisfério Sul, Nova Zelândia, que são, na verdade, o grupo de países desenvolvidos, que possuem empresas transnacionais, multinacionais, que são aqueles países que são os grandes protagonistas do mundo da globalização, que concentram grande riqueza nas mãos, concentram grande consumismo, as liberdades são mais mais acentuadas, enfim. Por outro lado, nós temos aí, em vermelho, os países de tradições islâmicas, em que é diferente dos países ocidentais. Eles são mais conservadores, as leis são com base na lei religiosa, eles não têm tantas liberdades como nós temos aqui no mundo ocidental, já que o Brasil não se caracteriza nesse mundo ocidental, mas nós somos influenciados pelo mundo ocidental, tudo bem, classe? Por isso que eu falo nós. então, à medida que a globalização está avançando nessa área em vermelho, nesses países do Oriente, consequentemente, eles vão perdendo pouco a sua identidade e, consequentemente, isso acabou gerando aí uma resistência contra os grupos mais radicais. Tudo bem? Bom, exemplo de conflitos que contextualiza a teoria do choque de civilização, que acabou, posteriormente, confirmando o livro, o artigo, a expressão criada por Samuel em 1993, quando ele publicou Choque de Civilização, o professor trouxe para vocês aqui um vídeo que fala aqui sobre os 18 anos, nesse caso, nesse vídeo aqui, os 18 anos do atentado de 11 de setembro, fala aqui os motivos, por que aconteceu esse atentado, está no YouTube, o professor colocou para vocês aqui e também deixou o link desse livro, desse vídeo, perdão, lá nas atividades do Forms, do Google Forms, que o professor vai oportunizar para vocês, para vocês resolverem mediante essa aula do professor e as outras videoaulas que vocês gostariam ou preferem aí para somar ainda mais o conhecimento de vocês. O professor não vai passar esse vídeo aqui agora, por que? É um pouco longo e sabendo que o professor gosta de falar bastante, como vocês conhecem o meu perfil em sala de aula, vai ficar muito extenso. Então, o professor vai deixar para vocês utilizarem aí em outro momento os estudos remotos aí na casa de vocês. Bom, o professor trouxe aqui, classe, a imagem de 11 de setembro, quando os aviões chocam aí nas torres gêmeas. Por que torres gêmeas? Porque essas torres, pessoal, World Trade Center, representa aí os grandes escritórios de grandes empresas multinacionais, eram os maiores edifícios aí dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, concentrava um grande número de pessoas trabalhando e representava aí uma parte nobre dos Estados Unidos, uma parte, vamos colocar aí, o coração dos Estados Unidos, a área turística dos Estados Unidos. É como se fosse o nosso Cristo Redentor. Lá fora, as pessoas, quando falam de Brasil em pontos turísticos, logo lembram do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que são os cartões postais aí mais famosos aí, talvez, do Brasil para quem é estrangeiro. Para os Estados Unidos, essas torres gêmeas, elas representavam o cartão postal dos Estados Unidos, o símbolo aí da prosperidade dos Estados Unidos, o símbolo do seu poder, da sua arquitetura moderna. Então, atacar essas duas torres seria uma provocação de grande aplausos, vamos tocar dessa forma, seria uma ótima provocação. Assim eles pensavam o grupo terrorista que assumiu aí esse atentado terrorista que matou milhares de pessoas. Foi transmitido ao vivo em vários lugares do mundo. Eu me recordo que eu estava na escola ainda, se não me engano, era na sétima série, antiga sétima série. Eu me recordo que quando chegando em casa eu só via isso no jornal o tempo todo, depois a gente assistia nos jornais falando, e olha, hoje eu aqui contando um pouquinho sobre esse conflito que realmente marcou aí o início do século XXI. Tudo bem, pessoal? Só que esse não é um conflito isolado, é o começo de uma série de atentados que vem ocorrendo aí dentro das primeiras décadas do século XXI, atentados esses, classe, que quando vai estudar mais a fundo, vai apurar mais, está relacionado aí ao Estado Islâmico, a grupos terroristas, outros grupos terroristas, né, que querem, de uma certa forma, resistir contra as influências do mundo ocidental, do mundo da globalização, provocando aí ataques terroristas. Então, se a gente for mais a fundo e estudar um pouquinho melhor as características desses últimos ataques, todos eles estão relacionados a questões, as diferenças entre o mundo ocidental e o mundo islâmico. As diferenças religiosas, as diferenças culturais, tem provocado aí conflitos. E nós sabemos que antes de explodir uma guerra, tem fatos, fatores, conflitos que vai somando, 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 até um fósforo cair aceso, um fósforo aceso, cai em cima de um barril de pólvora. Aí provoca aí uma grande guerra. Então, estou falando que vai ter uma grande guerra? Não, não posso afirmar. Mas eu posso afirmar que se tiver uma terceira guerra mundial futuramente, nós torcemos isso para que não aconteça, porque os efeitos de uma terceira guerra mundial acabam de vez com a humanidade, se acontecesse, os motivos seriam aí pelas diferenças culturais e religiosas e os grandes protagonistas seriam os países que caracterizam o mundo ocidental e os países que caracterizam aí aqueles que defendem mais radicalmente o mundo islâmico. Tudo bem, pessoal? Hoje o professor está aqui somente para poder explicar para vocês em que contexto histórico surgiu o choque de civilizações, onde nós podemos enxergar essa expressão dentro do nosso mundo contemporâneo. Então, vamos fazer um feedback aqui. Primeiro, quem criou essa teoria? Quem foi um dos primeiros a divulgar essa teoria? Samuel P. Huntington. Não sei se estou falando certo o sobrenome, mas vamos entender que é o Samuel aí, esse cientista político. Em que contexto ele criou esse artigo que gerou muitas polêmicas na época, porque até acreditavam que ele estava induzindo aí aos conflitos, ele estava tendo uma visão pessimista sobre o futuro. Por isso que gerou tanta polêmica. Em que contexto histórico foi esse? Final do contexto da Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? E onde nós podemos nem compreender, enxergar aí essa teoria? nos atentados terroristas que cada vez mais estão próximos aí dentro do nosso contexto atual, os ataques terroristas e também não só os ataques do mundo islâmico para o mundo ocidental, mas também os ataques do mundo ocidental para o mundo islâmico, porque após 2001, as relações entre os Estados Unidos, os países europeus, que defendem o capitalismo, defendem o liberalismo e as liberdades de todos, vamos colocar todos os tipos de liberdades que favorecem a democracia, que eles acreditam que favorecem a evolução, enfim, pessoal, a separação de igreja, da política, que o professor vai ficar falando aqui para não ficar mais tempo ainda na videoaula. As relações entre esse mundo ocidental ficou pior com o mundo islâmico e as pessoas que são islâmicas, que é uma religião tão bonita como a cristã, tão bonita como outras religiões, passaram a ser vistas como terroristas, passaram a ganhar essa visão no mundo de que eles são terroristas, fanáticos, de que eles não respeitam outras religiões e isso nós sabemos que é um preconceito, porque não é isso que eles pregam, mas os ataques terroristas, esses grupos que são fundamentalistas, radicais, acabaram aí trazendo prejuízos até mesmo para o seu povo, porque muitas pessoas hoje interpretam os muçulmanos de uma forma errada, totalmente errada. Então, após 11 de setembro, os Estados Unidos vão declarar inimigo ao mundo islâmico, aos grupos, países que defendem, que financiam esses grupos terroristas. E aí vai invadir o Iraque, vai invadir o Afeganistão, vai invadir outros países do Oriente Médio, que alguns vão colocar que isso acaba favorecendo os Estados Unidos para poder invadir esses países e acabar impondo aí a sua ideologia, a sua política, a sua cultura e isso acaba provocando ainda mais desgaste nas relações entre esses dois mundos. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês compreendam. se vocês não compreender ou ficou em dúvida, entre em contato com o professor. Não quer entrar em contato com o professor? Vão no YouTube que está recheado de professores que estão trabalhando com esse tema. Entre em contato com o professor pelas plataformas que nós já estamos acostumados aí, o WhatsApp, o e-mail. E o mais importante, pessoal, estudem, participem. Nós, professores, estamos fazendo de tudo para que vocês não sejam prejudicados, para que vocês tenham sucesso, porque os mais prejudicados nessa história da pandemia, sem sombra de dúvida, são vocês da terceira série do Instituto Médio, porque vocês já são, logo, logo, já são ex-alunos do Lídia PR, já estão prestando vestibular, já estão no Enem, já estão aí para o mercado de trabalho, então nós não queremos que vocês sejam mais prejudicados. Já estamos no meio do ano classe, não é verdade? No segundo bimestre, então vamos participar, vamos motivar os demais colegas que não estão participando efetivamente, vamos pedir dicas para os professores para melhorar ainda mais a nossa relação, elogios, vamos fazer elogios, vamos fazer críticas positivas, porque essa pandemia vem mostrar muitas coisas para nós, vem mostrar para nós que precisamos melhorar cada vez mais, utilizar a tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia, porque faltava-se o Brasil engajar mais essa revolução tecnológica que em alguns pontos trazem sim benefícios para a educação, mas por outro lado também veio mostrar para nós que nós não somos nada, não é verdade? E que nós provocamos guerras, nós somos preconceituosos, nós em geral, estou generalizando, nós somos preconceituosos, nós provocamos guerras, nós pensamos somente no ter e não no ser, e essa pandemia vem mostrar aí que o orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. tem muitas pessoas que tem dinheiro, tem planos de saúde e estão na mesma situação que as pessoas menos favorecidas, ou até pior, morrendo, enquanto outras pessoas que não têm os recursos e estão vivendo aí. Então eu penso que é o momento de refletir em todos os sentidos. Beijo no coração de vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau. Tchau.